É dia sem ser a guia, é guia, come ela mano É dia sem ser a guia. Áraejou aguixar. É que vai usar isso agora? Em breve, vale, vale. Hanzinha canina a guianna, é gu여 mal fucka'ta. Anytime acalida da ôn'צ να lickshot dans é. Pack in on. Callimá all a cow's brought back in on. Put編 to the E eu não sei a hat, e eu não sei a hat E eu não sei a hat, e eu não sei a hats Girl, eu não sei a body ever ready Me never know, you do beggy, beggy Girlfriend, are you a mad em? A ten years now, you a top 10 Top 10, you a top on de list Me never know you could have whined like this Look how the girl turn and twist Never know the pussy could have even tried like this Girl, you não sei a hat, e eu não sei a hat A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL